A CIDADE NO BRASIL 10 segundos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aliados neutralizados O desativador está ativo. Protejam o ator do corpo. A CIDADE NO BRASIL 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 AYUK Estou caindo! Caralho! Estou caindo! Caralho! Você pegou? Chegou o Yager! Jogando carregadores! Vou entrar! Vou entrar! Vou entrar! Porra! Ah! É pau do munição! Ah! Estou indo A cabina! E venciada, zona de explosão! Desativador pronto e ativado Cabinhos monto, abriu monto Ai, tô meio amava Onde é que tu contou? Onde é que tu contou? Onde é que tu contou? Está com Olinipario Você é forte isso aqui, veio O agente das forças inimigas Tá descendo em casa Tá descendo em casa Oh, inimigos neutralizados Aliados venceram Caralho, essa caveira Velho, a caveira tá deitado embaixo da janela Você acredita? Tem a Valkyrie aí, marcando a escada Tá marcando a escada Boa tarde Avanço aí Tem um lesion, corredor do L Pingado Não, correu Tá na escada ainda Tá O maestro aqui Ele não vai deixar abrir o corre-bando Carregado munição Gente, dá pra entrar aqui por onde eu entro Eu tô aqui pra responder Liberado É ponto carregadores Desativador O desativador foi recuperado Ali... Muito mais Aленas Aventura Ai, o mundo tava lá Fui só as inimigas Aventura na mira aí Eita Vou, vou, vou Agir O principal tá abrhosa Guarda Mandil Me dá cobertura Recarregando Tem dois aqui. Muse também tá aqui embaixo. Vai subir a escada agora. Muse, aqui, ó. Tem outro. Cuidado, o Yegg tá lançado de segurança. Vocês acharam uma bomba. Tô tentando caçar o Yegg, velho. Tô dronando o barro. Passa de boa. Aí, destruiu os benches. Dá pra trás, tá redondo? Yegg subiu. Yegg subiu, eu acho. Tô dronando. Tá miado, Muse. Azul. Ai, caveiro aqui no azul, velho. Me interrogando. Carregador! Cadê todo o meu abraço? Tem na porta todo. Não nessa porta grandona. A porta do meu abraço. A porta do meu abraço. A porta do meu abraço. Atire seu granado de GM. Olha não. Tem um gapinha na porta. Boa. Carregando munição! Abre aqui do lado aqui. Preparando carga de demolição. Abre aqui, claro. Tu tem mais pra ir. Ah, olha só. Carga de demolição ativa! Valeu, valeu. Não entendi nada, viu? Abre aqui. Benji queimou. Benji ta na salinha ali daạnh esterba böyle. Ah, desci em. . Lain! 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 a e e e e e e não, não foi vamos lá quando der desativamento de bomba iniciado vai, vai, vai a gente desculpa vamos lá tem nem de garagem não sei se é aqui ou se é em cima calminha, calminha a bomba foi localizada, prosseguir com desativação a valquíria na mira puta que pariu calma, calma, calma pinga, pinga, pinga o reforço aí não, é só pingar é só pingar, olha pro reforço e pinga reforço carregadores venha vc vc você vc 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 Não. Estou lançando o drone. Ah, a Valkyria está no... Está no... Está no local nova. A Valkyria está no local. 20 segundos. O último inimigo sobrevivente. Vou tentar tentar. Toca o line, toca o line. Nossa, que suja. Vamos lá. Caralho, que suja como um antigo. Garagem, garagem. Bench, garage. Vai, pô. Eu estou sendo avistado. Cuidado com uns pixels, hein? Negativamento de bomba iniciado. Negativamento de bomba. Não dá cara. Não dá cara não. Não tem drone. Não dá cara não. Não dá cara não. Enemigos eliminados. Não dá cara não. Não dá cara não. Não dá cara não. Disse. Não dá cara não.